A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro e apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro e apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro e apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro e muito solteiro e muito solteiro e apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado E muito solteiro 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 e